E aí galera, beleza? E aí, falou, cobre Também tá aqui, né? Tchau, tchau E aí Su casa é su casa E aí, falou, cobre 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 E aí E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre E aí, falou, E aí, falou, cobre E aí, falou, cobre O que é isso? O que é isso?